Fala galera, beleza? Aqui é o Pietro Natel e hoje eu vou mostrar os meus ventiladores que são únicos. Eu não tenho ventilador igual esses. Olha só, são esses aqui. Começando pelo Esplendore, é um ventilador único da minha coleção. É um ventilador Esplendore de pedestal. Olha só aqui, ó. Esse daqui é o de pedestal Esplendore, capa original, tudo originalzinho nele. Aqui está o Fix, é um ventilador também que é único na minha coleção. Eu não tenho um igual fix. Aqui tem o Brisa, um ventilador muito lindo. É um ventilador da seleção brasileira. Olha só aqui, ó. Ele tem amarelo, verde e a hélice é azul. É tudo originalzinho. Olha só. Esse ventilador aqui é um brisa de pedestal antigo. Aqui tem um ventilador lindo. Ótimo ventilador. O Paraná. É um ventilador que ele é lindo. O Paraná. Ele não está com a hélice original, ele está com a hélice do Mondial. Mas olha só a hélice original desse ventilador. Esse ventilador, ele é só comprado lá no Paraguai. Eu ganhei ele do Pedro. Aqui tem o Filcon. É um ventilador também público. Esse ventilador aqui, eu não tenho mais marca desse Filcon. Olha. E ele é muito potente. Olha só para girar para você ser ele, gente. Está girar para você ser ele. Aqui tem o Filcon. É um ventilador. Ele é muito bonito porque ele tem hélice de ferro. E o botãozinho dele, ele fica aqui atrás. Ele é, ele, a gente, quando ele, o, 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 um amigo nosso deu, ele estava, o, o botão dele era sol. E dá para colocar aqui atrás. Ó, a gente colocou, ó, liguei o, o Filcon. Esse de ferro. Esse aqui é um circulador, o Filcon. aqui tem esse aqui é o Lince ele tem essa marca mas ele também é o nome de um animal olha só ventilador lindo olha aqui gente, tá girando o fome aqui tem o CC é um ventilador antigo esse daqui é um ventilador lindo que a gente pintou ele olha só o botãozinho olha só como é que o botão e aqui tem o Wilson é um ventilador antigo tá tudo original e ele tá com ligação direta tem que ligar ali na tomada aqui tem o o fomezinho olha o tamanho desse ventilador a Hélice ela é um pouquinho maior que a minha mão olha só esse daqui também tá com ligação direta olha só e o último esse aqui é o de Sky Power eu peguei ele do Pastor Edson o pastor da nossa igreja gente, esse aqui ele tem problema no botão ele tem um mau computativo no botão porque os queimados não estavam ligando é porque você tá em mau contato ali desse explode aqui mal contato tá aqui por isso que eles não estavam ligando ah é? aham e agora tá funcionando todos hein cara olha só até o teu mundial lá longe tá girando lá olha lá o mundial tá com a hélice do Paraná ah é, você inverteu tudo né cara eu inverti caramba hein cara quanto ventilador hein quantos ventiladores tem aí? e aqui tem deixa eu fazer dois mais três mais três deixa eu ver oito onze onze ventilador? onze caramba hein cara é muito ventilador hein são esses ventiladores aqui ó caramba são ventiladores únicos são únicos? são únicos caramba hein eu consegui um desses é na sorte ah é? é muito difícil encontrar caramba hein caramba hein são antigos tem uns que são pobres tipo esse aqui esse aqui é só comprado no Paraguai é esse aqui é raro também né cara é raro esses aqui todos difícil de encontrar né Pedro? oh 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 mais um mais difícil de encontrar olha isso aqui é uma raridade comprar é porque não fabricam mais né filhão é CC é não fabricam mais galerinha olha aí ó esses são os ventiladores do Pietro que são únicos que são os ventiladores únicos que a gente quase não encontra mais aí pra comprar né esse Sky Power aqui mesmo é difícil de achar hein só lá no Paraguai também Pedro sabia? é esse aqui não esse aqui tem bastante fame pequenininho né esse lince aqui também é o único nunca vi outro igual esse aqui CCE tem CCE encontra por aí mas é porque ele é antigo né e esse aqui também qual que é esse aqui? o Houston? o Houston o Houston o Pedro tem um né sabia que quando eu cheguei eu não sabia desse qual é o nome eu acho eu acho que era eu achava que era Rio Rio tá certo né é isso aí cara olha só só que é Houston olha curtiu ah tá trabalhando gente 11 ventiladores girando galera olha só de todos aqui o que eu mais gosto é o Wilco é você gosta do Wilco? é é porque o Wilco você ganhou do do Mauro né é do Mauro Pipas é show de bola hein cara show de bola aí ele ele é o ventilador de alice de ferro circulador Wilco é circulador Wilco esse aqui também é um circulador aquele dali ó é eles são ventiladores na verdade né Pedro circulador eles eles giram a capinha lembra? esse aqui é o único é o único circulador na verdade seria isso aí o lince ele tá faltando aquela capinha da frente que gira o resto são todos ventiladores ó ele gira a frente aí quer dizer esse é um circulador é é é agora o seu desliga olha o meu tá vendo que ele tá girando pra cá ó tá olha isso ali se girar ele volta ao contrário né ele volta ao contrário não sei porquê é é show de bola a mão de alta girando também é o mão de alta girando também eu vou pegar ele pra esses aqui girarem meu Deus olha só aqui estão todos os ventiladores ligados olha só gente eu tenho esse o Wilco ali olha o que o papai colocou aqui ela colocou a saientinha né como a gente não tem a capinha o papai colocou aqui ó pra você ver o circulador ó olha só vai ficar rodando mas gira muito fraco né é gira muito fraco meu Deus do céu tem circulador que gira assim muito devagar né pelo amor de Deus muito devagar né pelo amor de Deus olha o gente que fica virando isso aí Petro é pai eu já vi por causa de circulador que gira aqui a capa gira muito rápido ah é aham ó show de bola Petro olha aí o mundial é o mundial tá girando galera olha aí ó ficou topzera o Pietro mostrando aí todos os seus ventiladores únicos é que não tem é que eu queria deixar de encontrar é nesses dias agora é que é difícil de achar esses ventiladores o Pietro queria mostrar pra vocês porque os outros que ele tem ele tem vários e os outros são são britânia britânia ele tem vários britânias britânia é o que eu mais tenho é mundial ele tem vários mundial mundial ele tem vários né olha aí ó tem um aqui já ó o Black o Black o Black ele não tava funcionando daí a gente encontrou o mundo show de bola olha só todos todos girando show de bola mesmo todos vão virando Petro muito legal esse mundial aí a gente não conseguiu arrumar ele porque a gente não sabia qual era o problema daí a gente encontrou outro um motor de mundial na rua e daí a gente colocou nele então nós arrumamos né é nós arrumamos nós arrumamos galerinha a maioria desses ventiladores aqui que chegou pra nós eles eram totalmente destruídos nós que consertamos o único aqui falar a verdade pra vocês o único que não veio que veio inteirinho foi aqui o Paraná o Paraná o Paraná veio inteirinho o Pietro ganhou do do Eric e do Pedro agora os outros nós todos nós consertamos eles que eles eram não ele veio inteiro mas eles não veio funcionando eu sei eu sei mas ele veio estragado nós que consertamos então nós arrumamos todos eles o Wilco também ele está todo inteiro é o Wilco que ele veio mas nós também demos uma garibada nele né esse aqui está totalmente estragado nós arrumamos ele esse aqui o Houston mas o daqui o daqui que a gente encontrou que veio o mais destruído foi o CCA porque ele veio que quebrar o CCA nós arrumamos completamente é isso aí galerinha se gostaram do vídeo aí Pietro deixa o like se inscreve no meu canal tchau tchau